Onde está você? Aparece aqui pra me ver, eu vou gostar de mar Sabe onde estou? E nada mudou, creio me dizer que você é a dor Onde está você? Aparece aqui pra me ver, eu vou gostar de mar Sabe onde estou? E nada mudou, creio me dizer que você é a dor Eu amei o seu te encontrar, por quase todo lugar Eu bem estava contigo, mas eu sempre segui querendo te encontrar Só pra falar de amor, graças que nunca falei, carinhas que nunca fiz Beijos que nunca te dei, meu amor, eu te neguei Agora quero mudar e te fazer feliz Onde está você? Aparece aqui pra me ver, eu vou gostar de mar Sabe onde estou? E nada mudou, creio me dizer que você é a dor Onde está você? Aparece aqui pra me ver, eu vou gostar de mar Mas, 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 sabe onde estou? E nada mudou, creio me dizer que você é a dor Eu um anel sem te encontrar, por quase todo lugar Eu perguntava contigo, mas eu nunca falei Querendo te encontrar, querendo te encontrar Querendo te encontrar, só pra te falar de amor Casas que nunca falei, carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei, meu amor, eu te neguei Agora quero dar e te fazer feliz Vá! 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 C Bea กaram! Ou! Vá! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.